O Brasil tem o maior número de homicídios por armas de fogo do mundo. E essa cultura dá ao país um número terrível em relação às estatísticas internacionais. A taxa de assassinatos cometidos com arma de fogo no Brasil praticamente quadruplicou. É dizer, países muito mais populosos, como a China, como a Índia, como o Paquistão, como os Estados Unidos, têm muito menos mortes por arma de fogo que o Brasil. Uma cultura de violência disseminada na sociedade e que atinge gente comum, o trabalhador brasileiro. E todos com muita violência. Eles chegam quebrando tudo, levam o que querem, chutam. Mas então, qual seria o passo adiante para coibir a ação violenta de criminosos que levam o terror às famílias?